Saudações caros amigos leitores do blog Lei, Resenhar e Aprender. Aqui quem fala é o Lucas Stefano e aqui estamos para uma novidade. A partir de hoje, conforme fui notificado ontem, todas as resenhas do blog serão postadas no formato de podcast para facilitar o processo de leitura, escuta e acompanhamento das mesmas. Conforme prometido, o texto a ser resenhado hoje será o livro Éramos Seis. Esse nome não é estranho e não é por nenhum motivo, justamente pela adaptação televisiva dessa obra que está passando na Rede Globo de Televisão e que se encerrará em breve. Vamos lá? A novela Éramos Seis foi lançada no formato de romance e conta a história da família Abílio de Lemos, chefiada por Júlio e Lola, dona Eleonora Abílio de Lemos. Sim, esse é o nome dela. Essa família, oriunda de Itapetininga, se muda para São Paulo, na rua Angélica e passa a morar num casarão que eles demoram anos para pagar. No processo de anos sendo demorados, sendo gastos para pagar esse casarão, eles começam a construir família e tem quatro filhos, esses filhos de personalidades totalmente distintas. No decorrer da história, que perpassa ao longo de mais de 20 anos, vamos acompanhando os processos de transformações dentro dessa família em concomitância com as mudanças que ocorreram no mundo. Esse é o plot do romance Éramos Seis. Agora vamos falar um pouco dessa autora. Quem foi Maria José Dupré? Maria José Dupré, nascida em 1898, na cidade interiorana de Botucatu, foi uma escritora paulista. Ela concluiu sua educação formal e se formou enquanto professora. Casou-se com Leandro Dupré e, ainda que casada, algo raro na época dela, ela conseguiu prosseguir carreira literária com romances, novelas e literatura infantil. Mas foi sobretudo com a obra Éramos Seis, lançada em 1943, que a carreira dela explodiu. Ela virou um best-seller e foi traduzida para diversos idiomas. Ela continuou publicando depois de Éramos Seis, mas acabou falecendo em 1984 de causas naturais por conta de um derrame. Feita a apresentação do resumo da obra e dessa autora, vamos então aos personagens. Quem são os personagens de Éramos Seis? Os personagens são bem conhecidos. Nós temos a dona Lola Abílio de Lemos, que, por sinal, no livro, ela é a narradora da história, que é uma senhora forte, casada com o Júlio Abílio de Lemos, mãe de família, mamãe de família dedicada. Ela trabalha como doceira para sustentar sua família. No livro, em relação à novela, ela é descrita como uma personagem mais submissa, mas não menos presente e importante na trama. Samu Hamad, minha gata, fazendo a sonoplastia de fundo. Que coisa, né, minha gente? Depois nós temos Júlio Abílio de Lemos, esse pai de família que trabalha na loja de tecidos de um certo cara apenas nomeado como turco. Esse Júlio Abílio de Lemos, assim como na novela, ele também tem um vício no álcool. É uma pessoa de rompantes de humor, mas não deixa de ser um pai que também mantém a família. Os quatro filhos de dona Lola, que dona Lola tem personalidades bem distintas e em forma meio que uma escadinha de idade. Nós temos o Carlos Abílio de Lemos, que é este filho mais velho, pintado como o filho mais velho responsável, direito, estudioso, voltado para casa e para a família. Depois nós temos o Alfredo, que é este filho enriqueto, mulherengo, travesso e não muito bem voltado aos estudos. Além dele, nós temos o Julinho, que é aquele filho que desde cedo ele foi sempre ambicioso. E depois nós temos a Isabel, que no início da narrativa tem pouco mais de três anos e tem uma idade um pouquinho maior nas narrativas das novelas. Pois bem, conforme já foi dito, o livro é narrado em primeira pessoa, contado pela dona Lola. Essa dona Lola, ela já começa a história pelo seu final. E isso não ia ser nenhum spoiler, porque no primeiro parágrafo nós já percebemos que ela está só. Daí o título do livro, Éramos Seis, porque a família já está toda esvacelada, espalhada e com dois de seus integrantes já falecidos. A ambientação dessa narrativa, ela se passa principalmente na alternância entre o interior e a capital São Paulo. O interior pontuado pela cidade de Itapetininga, que é o núcleo de onde se originaram os personagens principais, os dois núcleos, né? Ah, esqueci de falar que além dos personagens do núcleo da família de dona Lola, temos a sua vizinha dona Genu e sua família, bem como a sua tia rica Emília, que mora com as duas filhas na rua Guaianazes, que diferentemente da narrativa das novelas, elas já são senhoras de bastante idade. E não, uma delas não é louca. Pois bem, a ambientação, conforme já foi dito, se passa em Itapetininga e São Paulo entre os anos 1910, 1912, até 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. E é interessante que nessa ambientação, a Maria José Dupré consegue costurar de maneira brilhante as transformações que ocorrem dentro da família da dona Lola, juntamente com os eventos que vão mudando a história do Brasil e do mundo. A narrativa de Éramos Seis é contada numa linguagem límpida, clara, com predomínio e alternância de tempo psicológico e tempo cronológico, fazendo com que nós nos sintamos envolvidos e embalados pela história desses personagens. Dos diversos temas que são tratados na narrativa de Éramos Seis, nós temos a questão da família, do amor, do sentimento e do senso de união e também da solidão, algo que é muito comum justamente ainda hoje em pais de família que acabam vendo seus filhos rumando para o mundo e terminam sozinhos como dona Lola. O saldo geral que eu posso tirar desse livro, está passando um avião aqui perto, é que foi uma leitura extremamente prazerosa, positiva e até certo ponto surpreendente que eu recomendo com força. No mais é isso, meus amigos, desejo a vocês um bom restante de quarentena e o conceito que eu dou ao livro é cinco estrelas de cinco. E um alerta e meio que um apelo de que as pessoas lembrem mais de Maria José Dupré, essa escritora que nos legou um livro tão importante como foi o caso de Éramos Seis. Até! Tchau! Tchau! Tchau!